Música Fala galera, tudo bem? Sejam bem vindos a mais um review do canal Dessa vez da etapa de Denver, Colorado Décima quinta? Décima quinta Décima quinta É isso ai gente, estou com meu amigo aqui, Jean Ramos Com essa cabeleira style É, tá massa Que é suave na nave Quase um Johnny Bravo né É isso ai galera, uma etapa onde estava muito frio Os pilotos comentaram que sentiram bastante aí a temperatura baixa Você chegou a correr lá? Não, nunca corri no Colorado não A gente só passou a caminho do Texas Pra quem não sabe a altitude é super alta lá Então as motos perdem bastante potência A gente viu o pessoal comentando aí principalmente na 250 Que testaram no pátio do estádio Pra conseguir ganhar um pouquinho mais de potência na moto Que sem dúvida faz diferença Quem é nativo de lá é o Eli Tomac né? Isso, tá realmente em casa Ele até comentou que nunca tinha escutado uma plateia Um público tão alto, tão forte Eu acho que é a primeira vez que teve nesse estádio É, eu acho Vinte e poucos anos É É isso ai E falando agora da categoria 250 Nosso amigo Enzo Lopes Teve uma boa prova Começou muito bem ali na classificatória Em terceiro lugar Tive uma largada boa A gente consegue perceber que eles estão largando melhor Todos da Joey Gibbs E ele vinha muito bem ali em sexta Posição que classificava ele com tranquilidade E eu não sei particularmente se ele caiu Se a moto deu problema Então a gente comentou no grupo lá que deu problema Mas ao mesmo tempo não tem essa informação com certeza Eu só sei que ele terminou em décimo primeiro E não conseguiu classificar Mas um dado aí interessante Que nessa classificatória Ele virou um segundo só Mais lento que o Adam Ciançaruno Que é muito bom né Jean? É bom com certeza O Enzo vem mostrando essa velocidade A pista era um terreno um pouco mais duro Que a gente é mais acostumado O pelotão ficou mais próximo Tanto que deu bastante disputas Mas isso também não tira nenhum mérito Do Enzo e do trabalho que ele tem feito A gente viu que a pista realmente tinha uns custados mais baixos Um pouco mais rápida Porém brilhava pra caramba de duro Então os pilotos tentavam andar mais pros cantos Fugiam um pouquinho Não tinha nenhuma sequência assim Extremamente complicada Fora a opção que o Tom aqui fazia Que a gente vai falar no review aí da 450 Mas enfim O Enzo aí gostei muito da pilotagem dele Lembrando que ele tomou um tombo aí Duas etapas atrás E se machucou né gente Ele tá com uma lesão no punho Deu uma judiada lá do corpinho dele E mesmo assim conseguiu andar nessa etapa E pra quem já andou com lesão Sabe o quanto é difícil Ainda mais num nível igual o Supercross É o Supercross demanda muito É muito impacto também Então com certeza não foi fácil pra ele E com certeza me deve ter sentido um pouco aí na bateria final É a confiança né Você tem aquela dorzinha que incomoda Mas foi muito bem E na final ele acabou largando ali em décimo Disputou um pouquinho ali com o Castelo e o outro menino que eu esqueci o nome Tava bem Andando num ritmo tranquilo ali E conseguiu no final ainda acabar em décimo lugar Excelente Mais um top 10 aí pra ele Ótimo resultado Fiquei feliz de ver ele Depois de passar por tudo isso que a gente comentou Conseguiu emplacar um top 10 Com certeza Um top 10 é um top 10 Eu acho que o melhor resultado dele era nono Então é Isso vai criando confiança Além de criar confiança Os pilotos do pelotão do décimo Eles já vão te respeitar Se eles sabem que você não é daquele pelotão Eles vão te acertar Vão te bater Mas depois que eles começam a te ver constantemente Eles começam a te respeitar Então É E também pro motocross né Já lembrando que ele não tem contrato pelo motocross Até onde a gente sabe Então precisa bater resultados bons né Não só pra ele Mas pra equipe também né Com certeza Só resta uma vaga né Com certeza a equipe vai estar apostando tudo no No margin Então é Vai ficar uma briga ali Eu acredito entre o Peters E o Enzo O The Colts nunca foi tão forte no motocross Então seria um tiro no pé É Lembrando que o Enzo comentou comigo aí Que nos trens ele bate o pó da rapaziada Então legal ver que ele tá com a velocidade Nas pistas que ele tá mais acostumado É lógico que é um processo de adaptação nas corridas Mas aí mais um top 10 Parabéns Enzo Muito bom E o terceiro colocado foi o Colt Nichols Um cara aí que começou com vitória No ano Se mostrando aí que era um candidato né Já E acabou aí dando uma apagada no meio Literalmente É ele teve uma etapa ruim Se eu não me engano Acho que foi na lama Ele fez uma oitava E uma etapa do Triple Crown Acho que ele também não foi tão bem Então isso me distanciou Ele deu uma caída Então ele acabou indo Vindo com tudo na etapa do Seattle Acabou cometendo um erro E também prejudicou o campeonato dele Com esse resultado Mas é um cara aí que Pode ganhar ainda mais baterias E com certeza vai ser uma das armas Da Star Race pra última etapa É ele tá melhorando A gente vê que ele tá se reencontrando no ritmo Ele venceu a classificatória dele nessa etapa Na prova também ele andou muito bem Tá num ritmo bom Tem um companheiro da equipe Que puxa o ritmo dele Que é o Dylan Ferrand E ele conseguiu fazer Uma excelente terceira colocação Andando num ritmo bem Bem marcado Assim bem firme né Não foi um terceiro aventurado É ele tava bem constante Não conseguiu fazer uma largada boa Saiu no pelotão do meio E teve que fazer uma prova de recuperação E mostrou que tá bem preparado aí No final conseguindo a terceira posição É ele passou o McDo Que é piloto da H com o Honda E garantiu um terceiro aí Excelente pro campeonato Melhor ainda se ele tivesse ficado Na frente do Censarulo Pro Ferrandes né Mas foi esse ali E o segundo colocado Foi o Dylan Ferrandes Um cara aí que tá num Num pega violento aí Com o Censarulo no campeonato Tá oito pontos atrás agora Deixou abrir um pouquinho a vantagem Ele acabou fazendo uma prova Vindo de trás Ele não teve uma largada boa Como o Censarulo Ele passou o McAdoo 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 e o RJ Isso assim rolou um pouquinho ali Pra passar ele E com isso O Censarulo Escapou Ele perdeu aquele contato Ele já não tava Com uma velocidade muito maior Na verdade Tava bem parecido O Censarulo Foi o mais rápido na prova E ele não conseguiu Então se ele Desvencilhar ali do pelotão Pra tentar um ataque Ele também comentou Já que sentiu muito frio Você sente isso nas provas? Depende da etapa Já aconteceu De etapa Do ano superclose Em 2013 Em Phoenix Nunca passei tanto frio Na minha vida Eu troquei equipamento Coloquei meia seca Eu bati os dentes Então até você entrar No aquecimento Tudo Demora um pouco Então Quem tá mais adaptado A essas condições Digamos assim Com certeza Vai ter uma vantagem Como superclose É muita explosão Se você não conseguir Entrar 100% focado 100% do teu organismo Você vai sentir isso E com certeza Ele comentou Que sentiu isso E com certeza Deve ter feito Bastante diferença No resultado final dele Ele falou que demorou Pra entrar no ritmo Demorou pra esquentar o corpo E nisso Perdeu esse momento Talvez da ultrapassagem Talvez seja isso Que ele tivesse referido Mas bom Segundo lugar Melhor se tivesse vencido Obviamente pro campeonato dele Mas ele é um cara Que vai com tudo Nessa fase final Se conseguir uma largada boa Tenho certeza Que vai dar muito trabalho Pro Sian Sarulo E o grande vencedor Foi o Adam Sian Sarulo O cara que o dia inteiro Tava rápido Foi o mais rápido Na prova Como a gente comentou E na corrida Ele largou em segundo Disputou ali uns 5 minutos Com o Mosman Que é piloto da Husky Varna Andou super bem Primeiro ano dele né Já Rookie Não é o segundo ano O ano passado Falaram que era rookie No vídeo É o ano passado Ele já andou Mas acho que ele andou Uma ou duas etapas Ele acabou se machucando E começou a se preparar Pro motocross Mas esse piado Me surpreendeu A todos na verdade Até o Sian Sarulo Comentou aí Após a corrida Na entrevista Que ele deu trabalho Ficou 5 minutos Pra conseguir ultrapassar Um cara que ele deveria Passar fácil né Então isso mostra Como o piado Tava andando bem E ele A partir do momento Que ele foi pra primeiro Ele começou a impor o ritmo Começou a escapar E no final Ainda ele levou um sustinho O Merrin Acabou encavalando No duplo de chegada Que era um retardatário Quando ele entrou Por dentro Pra fazer a curva O cara se perdeu Ia cair Deu mão no acelerador E lambeu a traseira dele Quase acertou ele E o cara foi pra fora Então foi o ponto Mais perigoso Da prova dele Ele andou Em um ritmo Muito forte Do início ao final O Fernandes Não conseguiu Fazer um ataque No final Então deu uma vitória Pra ele Que abriu Mais de 8 pontos No campeonato Eu acho que foi a vitória Talvez do campeonato Era muito interessante Pra ele ganhar Essa etapa Ele demonstrou Estar focado Tanto que ele atacou 5 primeiros minutos Ele atacou de tudo De quanto é jeito Ele botava de um lado Do outro Conseguiu passar O Mosman Mas não esperava O contra-ataque Do menino Foi bonito Então ele teve que perder Mais uma volta e meia Pra conseguir fazer Outra passagem Ele começou a armar Já na chegada Cruzando Ele então Ele estava no dia dele Igual comentou O Meryon quase acertou ele Então tem dias Que tudo dá certo Então é Agora Esperamos aí Uma boa disputa Entre ele e o Fernandes Pra chegar na última etapa E ver quem vai ser o campeão Se você tivesse que apostar Em algum Qual seria? Eu assim Em questão de apostar Eu apostaria no Censaru Pelas largadas Pelo rendimento dele Mais constante Mas Eu estou torcendo Pro Fernandes Fernandes Cara Fernandes Sabe o que é Fernandes Porque ele se confunde É isso Beleza? Deixa o seu like Se inscreve no canal E até a próxima E até a próxima E até a próxima